Já deixa o like nesse vídeo Hoje eu tô muito anos 80, gente Esse cabelo, essa roupa Spending my time Gastando meu tempo fazendo vídeos pra canal do YouTube Watching the days go by Assistindo os vídeos indo embora Filipe, me sentindo tão pequena Então já deixa o like Não sei o que Hope that you seja Tendo a certeza que você vai dar o like nesse vídeo Olá, pessoas brilhosas, gente Welcome back to meu, seu, nosso E hoje é o que? Hoje era pra eu ter colocado Aqui no canal o resultado de pelo menos 30 dias Do tônico do Projeto Cabeluda O cabelo Secret, não O tônico da Cabelo Secret Projeto Cabeluda Que é o lançamento Hair Splash Mas acabou que aconteceu um monte de coisa No meio do caminho e hoje finalmente Eu trago o resultado para tuis e ainda Vou pintar os meus brancos ao vivo Via cores, sim, se você acha que a Carol não tem branco Porque você acha que eu tô cantando música dos anos 80 Não posso revelar a minha idade Então você vai o que? Deixar o like nesse vídeo E se inscreva nesse canal Para mais vídeos muito interessantes Que virão por aqui Vai ter muito top, vai ter muita coisa bacana Então deixa o seu like, que é onda brilhosidade Então é o seguinte Primeira vez que eu utilizei Minha amiga tá gravando ali Olha só, eu vou cobrar direitos ao autorado Primeira vez que eu utilizei esse tônico aqui Foi, se não me engano, eu acho que Quando lançou Não, mentira Foi sim, exatamente quando lançou E no dia 25 de outubro Eu coloquei o vídeo aqui no canal E vocês pediram resultados, né Porém, o meu cabelo Ele é um cabelo de difícil crescimento Vocês sabem que eu utilizo também Suplemento, né Vitamínico Para ajudar aí no crescimento Porém, aconteceu uma coisa bem estranha Quando eu comecei a utilizar Bem estranha não, né Bem assim, além do que eu estava Imaginando que fosse acontecer Utilizar tônicos Eu já utilizei vários, né E até um pouco estranho utilizar tônico Porque eu não sou chegada Porque a maioria deles Tem aquele cheiro de álcool forte Ou deixa, né O couro cabeludo assim Meio grudando Na verdade, o cabelo meio oleoso E com esse aqui foi bem diferente, né Porque o veículo dele não é álcool Então ele é puramente vários ativos interessantes Então você não sente Você aplica ele no cabelo Show de bola Ele é dermatologicamente testado Ele não vai causar nenhum tipo de alergia Ele tem vários ativos interessantes Totalmente liberado no e low pool Não tem problema nenhum Você ficar com ele no couro cabeludo Não causa irritação nenhuma E o interessante é que ele fala Que você deve aplicar duas vezes Uma a duas vezes por dia Quando eu comecei no primeiro mês Eu estava utilizando uma vez por dia Já no segundo mês agora Entrando por aí Final de novembro para dezembro Eu comecei a intensificar esse tratamento Falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou passar duas vezes E aí aconteceu uma coisa Que eu nunca imaginei Eu sei o limite de crescimento do meu cabelo E começou a aparecer muito cabelo branco Nossa Carol, então quer dizer que o tônico Ai meu Deus, o tônico cresce cabelo branco Não, calma O tônico não cresce cabelo branco Eu tenho um lado Que tem muitos cabelos brancos realmente Porém, como o meu cabelo tem um crescimento lento Aí vai aparecendo uma pontinha do branco Uma pontinha do branco E geralmente aí Eu passo uma tintinha bem básica Assim, só com um pincelzinho nesses branquinhos Em torno de três meses Mais ou menos Que é quando eles começam a ficar mais aparentes O Júnior tá vindo Não, não vai dar pra entrar não, Júnior É, não vai dar não É, não vai dar não Não, 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 não Não, não, vai desmontar meu cenário Só, só, só E aí, nesse último, né Mês aí, digamos assim Eu comecei a perceber O que os brancos estavam indo Indo, indo E o que aconteceu? O branco e o, não é mesmo? E eu vou chegar aí perto Pra vocês verem O quanto de cabelo crescido Branco que eu tenho Não sei se vai dar pra vocês enxergarem aí Mas eu tô com muito cabelo branco aqui Meu cabelo cresceu bastante E eu tomo suplemento Então eu sei exatamente o crescimento do meu cabelo Mas eu percebi que acelerou bastante Então esse lado aqui tem muito cabelo branco E aqui na parte de trás Tem uns fios enormes E eu percebi também Que eu comecei a ficar com muito mais cabelinhos, tá Do que eu já tinha Então esses pequenininhos aqui Foram todos depois De começar a utilizar o tônico Então é o seguinte Como eu tô há muito tempo sem fazer minha raiz Eu não saberia se eu iria notar esse crescimento ou não, né Eu não sou uma pessoa muito chegada a tônico Por conta disso mesmo Porque o cabelo fica grudado Fica encebado Eu não sinto tanta diferença No ano passado eu fiz um projeto crescimento Eu acho que no ano retrasado aqui também no canal Que eu foquei mais em tônicos Mas eu não tenho muito costume de aplicar todo dia Porque são produtos, né Que tem esse cheiro de álcool Às vezes deixa a raiz encebada Fritando coxinha E esse aqui Ele simplesmente é maravilhoso Porque ele não tem uma fragrância forte, tá Coisa que não vai irritar Ele tem um cheirinho bem suave E o mesmo cheiro do shampoo Esse meu aqui Ele tá pela metade Ele tá basicamente aqui mais ou menos Ele tá pela metade Então foram mais ou menos dois meses No primeiro mês eu utilizei uma vez ao dia E depois eu comecei a utilizar duas vezes ao dia Sempre abrindo aqui, né Repartindo o cabelo Aplicando e fazendo a massagem E também sempre com o cabelo limpo, tá O couro cabeludo tem que tá limpo Pra você aplicar ele Então o que que contém ele? Hibisco, pimenta caiena Calma que não vai fritar o seu... Ai! Não vai deixar o couro cabeludo ardendo, tá Todos os ativos eles são neutralizados também Não mancha cabelo Cafeína, tá Que é muito interessante pra auxiliar também no projeto crescimento Já borandi, broto de bambu, alecrim e gengibre Todos esses ativos juntos Eles são muito potentes Pro meu cabelo Aplicando uma vez ao dia Eu não senti tanta diferença, tá Vou ser sincera com vocês Mas aplicando duas vezes ao dia Realmente eu senti muitos cabelinhos novos E esse cabelo branco Ele começou a ir embora Coisa que eu retoco aí a cada três meses, né Só uns cabelinhos que eu tenho aqui O cabelinho branco foi indo, foi indo E eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo, né Foi realmente, assim, sensacional Então graças a Deus eu tenho uma versão cheia aqui, tá Esse aqui tá bem cheio E eu tenho um aqui bem pela metade já E que simplesmente deu um resultado muito bom Então pra quem tem problemas aí com couro cabeludo Problemas de crescimento Se você utilizar duas vezes ao dia Eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito legal, tá Eu gostei bastante Ele é um tônico grande de 200ml Isso era uma coisa também que eu tinha um problema Porque a maioria dos tônicos é um tônicozinho pequenininho Aí eu começo a aplicar, o tônico acaba E eu não vou comprar outro Porque às vezes eu tenho que comprar na internet Aí você, ai, tem que pagar o frete de novo Carol, poxa, é um tônico que vai muito rápido, né Tônico pequenininho Então até teve tônico que eu gostei Mas era um tônico muito pequenininho Então a Cabelo Circus fez essa versão de 200ml Dois meses, tá, pela metade Durou muito, muito mesmo Então eu amei esse tônico Não só chegada a tônico Mas senti muita diferença utilizando duas vezes por dia Então se você tem problemas assim como eu pra crescimento Ou se você gosta de tônico Mas poxa, Carol, não aguenta aquele cheiro de álcool Porque assim, gente, realmente Eu até tinha comprado alguns pra iniciar o meu projeto de crescimento Mas o cheiro de álcool é tão forte Sinceramente, assim, eu não, não tenho como utilizar E esse aqui realmente não tem cheiro de álcool E na verdade ele nem contém o álcool na fórmula Eles são mesmo ativos excelentes pra crescimento Então adorei Cabelo Secret, adorei É assim, Cabelo Secret me ajudou muito no cronograma esse ano Muito no meu projeto de crescimento Então o shampoo da Cabelo Secret coloquei no dos melhores do ano Porque a marca arrasa O finalizador é um finalizador excelente Máscara H&R excelente Agora realmente esse aqui, tá? Ele mereceu E ele com certeza vai entrar no dos melhores do ano Porque ele me deu um crescimento ótimo, ótimo, ótimo isso Então lá na loja da Cabelo Secret você encontra essa belezinha, tá? 200ml, vai durar bastante Vou deixar aqui embaixo no box de informação pra vocês A composição, o link caso você queira comprar lá na Cabelo Secret Pra começar o seu 2020 aí no projeto crescimento Vamos que vamos E é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Eu vou retocar esses branquinhos aqui Vou mostrar pra vocês como eu faço esse retoque Então fica aí até o final do vídeo pra assistir Se você tem algum branquinho também, porque não é mesmo Não é à toa que eu estava cantando uma música dos anos 80 Vamos cortar essa parte, editor? Então vamos lá aplicar a tinta A tinta que eu vou utilizar é essa aqui Max Tom da Embeleze Morena mais autêntico Na verdade esse tom aqui é um pouco escuro pra minha raiz Mas como são só um pouquinho de cabelinho branco Não tem problema, sabe? Agora se eu fosse retocar uma raiz inteira Aí realmente eu teria que procurar uma cor mais aproximada da minha raiz A minha raiz ela é um castanho Mas ela tem um tom assim mais quente, né? E às vezes essa tinta aqui se eu for passar na raiz inteira, né? Fica um pouco escuro, muito escuro Mas como são só uns cabelinhos brancos que tem Agora eles estão até bem crescidinhos Tem uns aqui atrás que estão bem crescidos O tônico ele foi mais além, né? Foi bem além Eu quero ir mais além Então eu vou passar somente Vou mostrar pra vocês como eu passo Só nesses fiozinhos Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.